E aí gente, é isso aí ó, essa é a situação que tá o Brasil por causa da nossa política, é isso aí que os governantes estão querendo fazer com o nosso país, nosso movimento é justo tá, nós não queremos enterrar o Brasil não, é os políticos que estão querendo enterrar o Brasil aí ó, nosso movimento aqui em Rolande agora. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolande região, se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.